Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje meditaremos os parágrafos 1550 e 1551 do Diário da Divina Misericórdia, assim nos fala Santa Faustina, nos casos de dúvida não agirei, mas procurarei cuidadosamente o esclarecimento junto dos sacerdotes, especialmente do meu diretor espiritual. Não me justificarei das acusações e observações que me forem feitas por qualquer pessoa. A não ser no caso de me perguntarem expressamente, para dar testemunho da verdade. Com grande paciência ouvirei as confidências dos outros. Acolherei seus sofrimentos, reconfortando-os espiritualmente, e mergulharei os meus próprios sofrimentos no compassivo coração de Jesus. Nunca sairei das profundezas da sua misericórdia, introduzindo nelas o mundo todo. Na meditação sobre a morte, pedi ao Senhor que me dignasse, impregnar o meu coração dos sofrimentos que terei no momento da morte. E a graça de Deus respondeu-me interiormente, tendo feito o que estava ao meu alcance, podia ficar tranquila. Nesse momento despertou na minha alma tamanha gratidão para com Deus, que chorei de alegria como uma criança. Preparei-me para receber a Santa Comunhão na manhã seguinte, no viático, e rezei para mim as orações pelos agonizantes. Rezemos. Eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.